3 calopsita, 1 macho, 2 fêmeas, mas ainda não conseguimos reproduzir, não sei o que está acontecendo, que ela não está tapando, não sei o que ela está cruzando, mas não está tapando a fêmea, se alguém tiver uma dica do que está acontecendo, deixe nos comentários, porque eu não consegui resolver esse problema, deixa o like, é nóis.